Boa rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês a FAN 600, a FAN 600 está pronta mano, então essa é a nova FAN 600. FAN 600, a FAN 600, a FAN 500, a FAN 100. I'm gonna make a change this time You better do the same and climb Are you just a regret? Are you always upset? Do you need to reset? Figure out what's up next Trust me, take a deep breath Everything you'll forget This is now a real threat To every doubt in your head Rapaziada, então Essa daqui é a Fan 600 O que vocês acharam da moto? E aí Cali, o que você achou da moto? Fala pra mais aí Eu me senti como se eu estivesse fazendo ela Da primeira vez ainda Ainda? Nossa Rapaz, mas praticamente fez ela do zero de novo Mas essa já é a segunda vez Eu me senti como se eu estivesse fazendo ela Da primeira vez Rapaziada, então vamos Traduzir aqui O que que fez essa moto aqui, ó Contraduzir Contraduzir Tudo Tudo, mano Fez um quadro novo E o quadro vermelho Ficou muito louco Fez um sistema de bomba ali Nova De alimentação nova Escapamento Novo Escapamento aí Patrocinado pela GRS Rapaziada, vá no Instagram da GRS Agradeça aí pelo escapamento Escapamento top aí Patrocínio fechado 100% Olha só a cara do Isso é um pato Ou é um ganso Eu acho que é um ganso Porque o apelido dele é ganso, né Mas é um ganso com cara de pato É, todo mundo fala que é um pato É um pato com cara de ganso Eu acho que é um pato com cara de ganso Mas ele fumou maconha Fumou com os olhos Ele tá Tá vermelho os olhos Olha lá Então rapaziada Isso daqui ó A gente ficou aqui tudo E outra coisa também Tem mais um patrocínio nessa moto aqui Sabe do que? Aqui ó Nosso parceiro é Romulo Rapaziada Abração Romulo Olha aqui o painel Que você mandou pra nós Painelzão da Street Fighter Rapaziada Vai lá no Instagram da Street Fighter Que tá passando aqui ó Agradece por esse painel aqui E dá um bico no painel Olha isso aqui ó Ah, não quero andar com ele vermelho Não gostei Então beleza ó Tem azul Tem verde Tem azul mais escuro Tem azul mais claro E tem um azul super escuro Mano, olha aqui Olha isso É que a câmera aqui Tá botando um reflexo aqui Mas ó, dá pra ver ó Depois tem um verdinho claro E depois volta pro vermelho de novo Top o painel hein E qual é? Essa moto tá ligando já? Vou A gente tá montando os acabamentos aqui Pra ver se Se vai riscar fogo no trem Porque eu já tô ansioso Rapaz do céu Olha aqui ó TBI novos, tá? A gente trocou os TBI aí Fez uns trampinhos aí E mano, tá com injeção nova na moto aí Não pode ficar revelando muita coisa não Porque depois o cara não vai querer acelerar com nós, né? Olha os TBIzão do trem, ó Olha aí Não cabe lá na boca Ó, corrente nova Coroa de alumínio agora Coroana de alumínio aí, ó A correntona dourada Corrente top A moto tudo em vermelho aí E a cor do momento, né mano? Como que é o nome dessa cor aqui, Cauê? Nardo Grey, né? Nardo Grey? Nardo Grey Pra ver que tá os carros retos saindo assim, galera É, olha aí, ó E o quadro da frente aqui tudo, mano Essa parte da frente também é vermelha, ó A parte aqui da numeração também é vermelha, olha aí, ó Tudo bonitinho O Cauê aproveitou essa parte da numeração do chassi mesmo Realmente do chassi original da FAN Certo? Olha aí Esquipamentão Tudo pronto Agora vamos esperar o Cauê dar uma ligada pra nós Pra ver se tem que funcionar esse esquipamento aqui, hein? Eu não vi ainda o barulho aqui, então Vamos ver Você viu isso aqui? Eu vi Fiz uma chavinha na vermelha agora Chave toca Rapaz, do céu Foda aí O que é esse negócio aqui? O que é isso aí? Pegar o sensor de velocidade Já colocando Ah, só vai colocar o sensor de velocidade É, já coloquei o ímã aqui já, ó Então o próximo vídeo ela dá pra andar já Não, o próximo vídeo já é dando rolê na rua já Hoje Rapaz Ela tá sem o radiador, então a gente não pode ficar Ai, mesmo, tá sem o radiador, mas pra ligar dá É Só não dá pra andar É, dá pra ligar, só tem que ver se ela vai querer ligar Tá sem radiador, rapaziada O radiador tava fazendo uns trampando o radiador Ali Então tá sem radiador Agora é a suspensão de janteira nova Ai, mesmo, não falei da suspensão Rapaz, a suspensão é de Twister É a suspensão de janteira A frente aqui é frente de 160, né? É, a frente de 160 É da moda É por causa do painel, né, mano? É, o painel ele é um painel próprio Mandou esse painel pra nós aqui Então Teve que Colocar aqui na 160 Olha aí que topa, ó Olha o jeito que é o painel Olha aí, ó Ele é um painel idêntico Da 160 Ele é feito pra pôr dentro da 160 Ele é feito pra pôr na... Mas dá pra pôr também Numa... É, se alguém quiser Dá pra pôr no suporte Isso, é Mas ele já é feito Já pra usar na 160 Certo Só tira um e põe outro Aí, ó Tirou um E põe o outro Então tenta dar uma partida aí, Cauê Plaquinha também aqui, ó A plaquinha que topa, ó Fan 600 Dois pneus zero, ó Dois pneus zero Dois pneus zero com cabelo e tudo, ó Ó, molejo, ó Mostra aí pra galera Molejo Vai de longe aí Vê se as duas suspensões trabalham por igual Vai É, parece que tá amortecendo, hein Rapaz, de longe Escorre bonita Parece de longe, mano Só tem que ver Rapaz, de primeira, fi Aqui não, doido É isso aí, rapaziada, ó Ligou, pronunciou, hein O trem, ó Mas ela não pode deixar muito tempo E dar seu radiador É, dar seu radiador Então a moto, ela não vai resfriar, né, mano Vai ligar assim, hein Um pouquinho pode Não pode andar muito tempo na rua Mas, ó Olha aí E o cheiro que funciona Tem que regular ele Tem que regular que ele vem com vários tipos de função, né Então aqui ele tenta desconfigurado Então vai ter que regular o índio, rapaz Tá desregulado aqui, mas depois ela vai regular Tá pegando Corro, trouxe Mas também tem um regulador de... Regulador de pressão, hein, né É, a gente tem que acertar ela lá fora É a primeira vez que a gente liga lá fora Primeira parte da moto Depois de uns... Três vezes parada, hein, rapaziada, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eita, gira, cabelo! Eita, gira, 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 gira. Eita, gira, 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 gira. Fica bonita no nosso, irmão. Rapazatão, esse aqui é o vídeo apresentação da Fã aí, o retorno, né? O retorno da Fã 600. Certo? Retorno da Fã 600, rapaziada, olha aí. é, já deita já é, quebrei, aí ó o retorno da Fã 600, né Nego Bala o que você acha? top? então rapaziada, é isso aí a gente vai ficando por aqui, próximo vídeo a gente vai andar na rua com ela fechou? você peidou aí no ADC, mano? ah, acontece, né mano beleza, então é nóis, até o próximo vídeo tchau, obrigado tchau